Fala pessoal, aqui é o André, você está na DR Sistemas, já cumprimento você que está vendo esse vídeo pelo YouTube. A gente está no mês de novembro e chegou essa máquina da Acer, modelinho Aspire A514, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o unboxing junto com vocês e fazer também as avaliações básicas e também a gente vai fazer o review dessa máquina, tá? Review de uso, qual é o tipo de uso dessa máquina para ajudar você a tomar a sua melhor decisão. Então, bora para o vídeo! Pessoal, então vamos lá, vamos abrir essa caixa aqui, tá? A gente está com o nosso estilete, vamos abrir ela. Chegou para a gente aqui muito rápido, a gente comprou diretamente da Acer, tá? Uma máquina muito bacana, vou tirar todo o plástico aqui para vocês darem uma olhada. Pessoal, então está aí, já tiramos o plástico, agora a gente vai abrir ela. Olha esse lacre aqui, tem um lacre que a gente já tirou também. Vou puxar aqui para fora e abaixar. A máquina, ó, muito perfeita. Agora a gente vai tirar a máquina, mostrar para vocês aqui. Ela vem protegida aqui com esse isopor, é muito legal, já gostei. Vou tirar agora ela aqui, ó. Ela é leve. Aqui tem manual de usuário, tem aqui um adesivo, tem o manual da Acer aqui também, tá? Vou deixar aqui do lado por enquanto. Tem um adaptador caso o nosso cliente fosse querer colocar um HD mecânico comum, tá? E aqui tem o carregador. Vou mostrar aqui para vocês, na caixa, o carregador vem aqui, ó, do lado, tá? Carregador. Vou deixar a caixa para lá. Está aqui, ó. É um carregador de pino pequeno, tá? Ó, mostrar o pininho dele aqui para vocês. A voltagem e amperagem também dele. Então vamos prosseguir com o nosso vídeo. A gente está na perspectiva, olhando ele de cima para baixo. Vou tirar aqui, ele tem esses isopores aqui, ó, que protegem o equipamento. Vou tirar aqui os isopores para vocês darem uma olhada. E aí a gente vai tirar esse... É como se fosse uma manta aqui, né? Eu não sei o tipo desse material aqui. Ele lembra um pouco de TNT. Um pano, né? Digamos assim. Aí vamos deixar ele aqui, né? Ó, queria mostrar para vocês a base dele. É um material muito bacana, tá? Ele lembra muito o alumínio, o acabamento daqueles equipamentos da Apple, tá? Olha que legal aqui, ó. Olha que bacana. Queria mostrar os detalhes, né? O foco é mostrar os detalhes para vocês. Ó, aqui a gente tem aquela travinha de segurança que dá para você colocar o cadeado, tá? É a travinha Kingston, alguma coisa assim. Kingston, depois eu vou corrigir aqui no vídeo. Ó, aqui a gente tem uma saída de headset, outra de USB do tipo 2.0 e aqui os LEDs de informação para informar para a gente que ou está totalmente carregado, fica no LED azul ou laranjinha que ele está carregando, tá? Mostrar para vocês a parte da frente dele, tá? Aqui não tem nada na parte da frente. A gente tem, é lógico, as proteções aqui. Agora, outra lateral, a gente tem saída para carregar, né? Essa daqui é a de saída de energia. Aqui eu vou ter RJ45 Ultra Fast. Vou ter aqui HDMI para você ligar o segundo monitor. E eu vou ter duas saídas do tipo 3.0, tá? Que é esse mais veloz também. E uma saída para a gente aqui do USB tipo C, para você dar uma carga no seu celular. Então é isso aí. Olha como que é também, pessoal. Vou mostrar para vocês aqui. Essa parte aqui que protege o monitor, tá? Que é a parte de trás do monitor, tá? Muito bacana. Olha aqui, ó. Vem também com essa proteção aqui, como se fosse um velcro, né? Vou tirar aqui e deixar do lado. E tem aqui um plástico também que fica no touchpad, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha que legal. Olha o acabamento dele, pessoal. É um acabamento muito bacana. Esse equipamento que a gente pegou é um Core i3 de décima geração. Ele foi fabricado esse ano, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Foi fabricado este ano de 2021. Mostrar a data aqui para vocês darem uma olhada. Ó. Foi fabricado em setembro de 2021. Tem aí uma garantia muito legal da parte da Acer, tá? Bem bacana. Uma coisa que me chamou muita atenção foi essa parte aqui. Ele tem um teclado ABNT2, tá? Que é um teclado em português. Para nos ajudar nas tarefas do dia a dia. E ela conta com essa parte aqui de impressão digital. Vou aproximar para vocês darem uma olhada, tá? Olha aqui que legal. Impressão digital. As teclas delas são totalmente anatômicas, né? Soft touch, digamos assim. Tem o padrão Wi-Fi do tipo ultra fast. Ou seja, muito, mas muito rápido. Agora eu vou abrir a tampa. É uma máquina bem compacta, tá? Ela tem uma tela de 14 polegadas. Vou abrir novamente aqui, tá? Para abrir que eu achei um pouquinho meio... Que aí você poderia ter deixado uma alça, né? Mas não tem problema. Então tá aí. Ele tem um corpo, ó. Dá um fade out para mim aí, Nubia, por favor. Isso mesmo. Ele tem um corpo, ó. Que ele abre, ó. Tem uma extensão de abertura bem grande. Assim, ó. Muito grande, tá? Pode aproximar agora para mim, por gentileza. Olha o tipo da tela. Agora a gente está num ângulo aqui de 90 graus. Um ângulo de trabalho de 90 graus. Muito fininha, ó. Olha a borda aqui, ó. É isso mesmo, Nubia. Olha a borda da tela, pessoal. Ela tem aqui, ó. Esse narrow bezel. O que é narrow bezel? Ele é como se fosse bordas mais finas, tá? Então, basicamente, o unboxing dessa máquina Acer está feito. E se você gostou desse unboxing, acompanhe o próximo vídeo. Que a gente vai fazer aqui as primeiras impressões. O que a gente achou dessa máquina? O que a gente acharia que poderia melhorar? Qual é o propósito e qual é o uso dessa máquina? Qual é o tipo de público que a Acer está querendo atender com esse tipo de equipamento, esse notebook, tá? Então, eu já agradeço você que ficou até o final. Peço que você se inscreva no canal. Deixe seu like, sua sugestão de conteúdo. Para a gente estar podendo trazer mais interatividade entre a ADR Sistemas. E você que está aí, vem desse vídeo. É isso aí. Um forte abraço. E você que está aí, vem desse vídeo. 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 E você que está aí, vem desse vídeo.